Vem, ele vai virar. Desce. Eu tô tentando virar pra ir pra baixo? Desce, Juarez. Não, desce, amarelinho. Não, amarelinho. Não vai pra cima, não. Ele vai descer. Vem, Juarez. Vai, amarelinho. Vamos lá, agora vai. Vem, Juarez. Amarelinho. Vem. Isso, devagar, você desce. Vem. Ele vai pro lago. Vem. Você tá quase. Quase chegando. A mãe dele não tá nem aí. A mãe dele tá fugindo dele, que quer desmamar ele. Ele quer mamar nela ainda? Vem. Vem, tá quase, Juarez. É, eu ajudei? Não, pode deixar. Pega ele. Pronto, 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 pronto. Vai lá tomar seu leite, vai.